Galera, tô aqui nesse do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que eu tô pegando várias skins desses sites que eu vou mostrar adiante pra vocês, beleza, mano? Inclusive, eu peguei várias facas recentemente dentro desses sites, ambos deles são muito bons, entendeu, galera? E é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, eu não posso deixar passar normalmente, eu quero fazer um sorteio pra vocês, mas de coração mesmo, a gente tem que bater uma meta, qual que vai ser essa meta? 150 likes, batendo 150 likes, nós vamos fazer o sorteio desse AWP Exoesqueleto com 3 adesivos holográficos da Broken Fang e mais um adesivo da navezinha aqui, beleza, rapaziada? Pra participar é bem simples, mano, você tem que deixar o like e assistir esse vídeo até o final, assistir esse vídeo até o final, comenta o número de 1 a 150 junto com algum nome, alguma coisa que você viu no vídeo, beleza, rapaziada? Pra participar é bem simples, participa aí, fica de olho no canal, mano, se inscreve aí no canal, porque brevemente eu vou fazer sorteio de alguma dessas facas aqui pra vocês, beleza? Então, se você quiser participar, deixa o likezão e se inscreva no canal, beleza, rapaziada? Então, de resto é isso, bora acompanhar o vídeo que tá muito top. Galera, já pensou em ganhar uma faca totalmente de graça? Eu e junto com os membros da Dalitim vai fazer um sorteio muito epicamente pra vocês dessa faca Rushman da Mars por Steel. Se você quiser participar, mano, é muito simples, é só você preencher o formulário que vai estar nos comentários fixado, beleza? Boa sorte a todos e vamos lá. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que se caso vocês querem ganhar skins de CSGO, mano, um site muito bom pra vocês ganhar, que você não precisa depositar, você só precisa utilizar o cupom lá, você já vai ganhar um dólar totalmente de graça, que é equivalente a quase seis reais totalmente de graça. Você vai vir aqui no CSGOPolygon.com, vai logar com a sua Steam, depois de ter logado com a sua Steam, mano, você vem nessa aba aqui, ó, Render Code, você coloca o Render Code, coloca o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo, você ativa o promo code e você vai estar ganhando automaticamente um dólar, beleza, rapaziada? E se caso vocês utilizarem o cupom lá, me mandem uma print lá no meu Instagram, que é DNXCSGO, que você vai estar ganhando um adesivo, um stickers bem aleatório, totalmente de graça, beleza, rapaziada? Então, é nóis! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui no canal. E, bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os melhores sites de skins do CSGO, beleza, rapaziada? Sites que dão pra você ganhar skins totalmente de graça, mano. Tem muita gente que faz vídeo no YouTube ensinando a vocês ganharem skins de graça e nunca fala o método, como que funciona, entendeu? Então, rapaziada, hoje vai ser um vídeo explicando pra vocês. Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, que é uma coisa muito importante pra você estar aprendendo totalmente de graça como ganhar. Pra começar esse vídeo, rapaziada, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu tô pegando muitas skins de graça no CSGO. Inclusive, a última skin que eu peguei foi essa faca Ursus aqui, camuflagem digital, juntamente com essa WP, linhas vermelhas, com stick magic, stick e alguns adesivos do Fallen, entendeu, rapaziada? Basicamente, eu peguei totalmente de graça. E eu vou explicar pra vocês justamente como que eu peguei, tá ok? Mas é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês, quero comentar com vocês sobre como melhores sites pra abrir caixas grátis, né, mano? Então, ó, uma recomendação entre dois sites aqui que eu utilizo bastante, tá, rapaziada? Que é o CSGO Empire e o CSGO Polygon. Mano, vai nesses dois sites se você quer ganhar skins, porque esse é um dos maiores sites pra você ganhar skins. Não é site de abrir caixa, eu já sei disso, tudo bem, entendeu? Mas eu só quero deixar claro pra vocês que é um dos sites que eu mais tiro skins de graça de CSGO, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês o site de caixa também, beleza? Ó, mano, o que você vai fazer? Você vai sair dessa conta, vai entrar lá, o CSGOEmpire.com. Vou deixar até nos comentários fixado aí o nomezinho. Você coloca CSGOEmpire.com no Google, acabou. Não tem erro, o site é totalmente confiável. Tanto o CSGO Polygon, tanto como o CSGOEmpire, entendeu? Você fecha essa conta. Ó, vou sair da conta aqui, beleza, rapaziada? Vou sair da conta aqui, ó, logout. E aí, mano, vai ter essa aba aqui, ó, Free Case, tá vendo, mano? Essa Free Case basicamente é o quê, galera? É uma caixa que você ganha totalmente de graça, mano, que pode vir até Dragon Lore, beleza, rapaziada? Imagina você ganhar uma Dragon Lore totalmente de graça só por estar utilizando o cuponzinho DNXSGO. Qual que é o cupom, DNX? Quando vai aparecer lá, você pode utilizar esse cuponzinho aqui, ó, DNXSGO. Aí, mano, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Esse aqui é um dos melhores sites pros senhores depositarem. Se vocês quiserem depositar e tentar profitar aqui, mano, tem muita gente que faz o profite aqui dentro desse site e recomenda, tá, mano? Agora eu vou falar pra vocês mais um site, que é o CSGO Polygon, tá? O CSGO Polygon, mano, ele... Ah, mas até que eu emparei da caixa, né, de graça. Então ele entra no mencionado, né, mano, sobre o CSGO, sobre caixas na Steam. Nossa, mano, esse Empic aqui só perde, cara. Esse Empic aqui só perde, mano. Ele toda hora aposta aqui e perde. Mas, basicamente, é o seguinte, rapaziada. CSGO Polygon.com, eu tirei aquela Ursus lá desse site aqui, entendeu? Um site muito bom, tem um Rifted Draw bem interessante, porque tem várias skins, tá, rapaziada? Ó, várias skins. Aqui, ó, eu tava até mostrando aqui, ó. Vou até tirar uma print aqui, rapaziada, do meu Discord. Se você quiser entrar no Discord, eu vou deixar o Discord fixado aí, entendeu? Porque lá eu passo algumas dicas, entendeu? Se vocês quiserem entrar, pai, corre lá no DC, porque vai ser muito importante, beleza? Eu conto com o apoio de vocês lá no Discord, porque lá, mano, lá é onde que acontece as maracutais, entendeu, rapaziada? Então, basicamente, é isso, galera. Vocês entenderam? Você vem aqui no site com o Polygon, vem o ReinoCode e o cupom aqui é DNXCSGO, tá, rapaziada? Só esse cuponzinho assim, ó. É bem simples, mano. Você logou na Steam, pronto, pois o seu cupom já vai ganhar um dólar totalmente de graça. Lembra, não precisa depositar, você pode estar retirando skins. Você só precisa ter o mínimo de aposta pra estar apostando lá. Mano, corre lá, pai. Esquece, velho. Agora, galera, eu tô aqui num site que dá uma caixa totalmente de graça pra vocês, que não é nada mais, nada menos que o K-Drop, mano. O K-Drop dá uma caixa de graça pra vocês, tá, mano? Só de vocês virem aqui, ó. Vocês virem aqui, pá, tudo certinho. Abre uma caixa gratuitamente. Eu vou abrir minha caixa, né? Vamos ver se nós ganhamos alguma coisinha interessante aqui, ó. Primeiro, você tem que colocar o nome do jogador, entendeu? O nome do jogador do jeito que tá aqui, ó. No caso, mano, eu preciso só colocar K-Drop, tá ligado? K-Drop. Tá, eu vou colocar aqui. Não dá nada pra nós, não. Aí tem que colocar o avatar também, tá, rapaziada? O avatar do K-Drop. Deixa eu ver se eu já tenho um avatar do K-Drop aqui sobrando. Se eu não tiver o avatar do K-Drop, aí não é baixo. Não dá nada, não. Eles colocam aqui pra baixar, tá vendo? Você pode escolher roxo, azul, preto, qualquer cor que você quiser. Eles têm lá pra você tá trocando, tá? Você envia aqui, K-Drop, dá uma salvadinha, entendeu? E pronto, mano. Aí, você fez isso? Tudo certinho? Ok. Você já volta no sitezão, tá ligado? Já volta no sitezão e pode abrir uma caixinha totalmente de graça. Clica aqui, não sou robô, entendeu? Então, vários sites que dá pra fazer isso, rapaziada. Eu já fiz vários vídeos, mas esse aqui é um dos sites mais assim. Hum, o que que deu? Ué, bugou o site? Ué, bugou o site, mano. Bugou... Mano, deu uma bugada sinistra, velho. Deu uma bugada sinistra aqui que eu não entendi, mano. Deu uma crachada subida, não sei o que aconteceu, mas eu sei que deu uma bugada, velho. Deu uma bugada cabulosa, rapaziada. Então, vamos lá, então, mano. Vamos ver algumas caixas pra gente abrir aqui dentro do site. Tem esse aqui. Só pra gente começar com uma caixa cara, tá ligado? Pra ver se a gente pega um drop melhorzinho. E o de resto a gente abre o mais barato, beleza? Um dólar e setenta e cinco. Vamos ver se a gente pega um coisinha pelo menos assim, arrumada. Beleza. Beleza, cara. Eu acredito que esse aqui já paga, mano. Pagou. Beleza, pagou. Pagou dois dólares. Tá safe. Abrimos um setenta e cinco. Ganhamos dois, três dólares, mais ou menos. Agora eu vou tentar olhar uma caixinha um pouco mais barata. Porque a gente não quer se arriscar muito. Quer pegar bastante skins. Caso qualquer coisa eu vou tentar lançar no upgrade, beleza? Aqui, ó. Essa caixinha aqui é muito boa. Dá esse blast. Eu gosto bastante dela, mas não sei se tem outra aqui mais melhorzinha. Vamos na ice blast mesmo, mano. Ice blast é cinquenta centavos, né? Quarenta centavos, inclusive. Você pode ganhar muitas skinsinhas. Inclusive, a casinha muito sinistra. Nossa, parecem essa imperial aqui, velho. Imperial tava fino demais, velho. Claro que não pagou. Faltou trinta centavos. Doze centavos pra eu pagar. Mas eu vou abrir mais uma. Vamos ver. Talvez a gente tenta fazer um profit aqui. Beleza. MP9. Será que a MP9 paga alguma coisa, mano? Não sei, velho. Uma MP9 é maldita, viu? De ruim, velho. Vou abrir só a última, rapaziada. Só pra gente ter certeza que não vai dar profit mesmo, né, galera? Só pra gente... Olha, 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 olha. Nossa, se ficar assim uma dessas duas aqui, meu amigo, já tava fino do fino, né? Tá, rapaziada. Não pagou nada. Nada pagou pra nós. Estamos bem na zica mesmo. Eu vou tentar abrir uma caixa um pouco... Não sei se eu abro uma caixa um pouco mais cara. Não sei, tá, rapaziada? Não sei. Eu tava pensando até nessa de dois dólares aqui. E vim ser uma coisa interessante. A gente já catava pra nós. Tem muitas esquizinhas interessantes, incluindo até faca. Ah, mano, vou abrir uma dessa aqui, pai. O que vem pra nós a gente retira. Pode ser? Gostei dessa caixinha da Scott, velho. Agora só falta um item muito raro, né, mano? Pra nós, velho. Hum, WP, Wormingod. Dois dólares que nós abriu e pegamos um 44, velho. Hum, moio, hein, mano? Moio. Vamos tentar trabalhar um pouquinho no upgrade, rapaziada? Se tiver como trabalhar no upgrade, a gente tá bem, né, mano? A gente tá bem. A gente tá com... Ó, nós começou com 5 dólares. Eu vou tentar fazer isso aqui. Virar pelo menos o double, tá ligado? Ó, começamos aqui no double. Ó, 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 ó. Deu ruim. Deu ruim já. Já deu ruim já. Perdemos isso aqui. Tudo bem. 7 centavos, tudo tranquilo. A gente fazer o upgrade aqui de duas vezes mais nessa... Nessa Scout aqui já tá pagando já. Vamos ver se a gente consegue fazer o upgrade. Não conseguimos também. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Vai, vai. Easy. Conseguimos. Safe. Beleza. Então a gente já recuperou o valor. Já recuperou o valor. Vou tentar fazer nessa MAC 10 aqui pra um agente. Porque se a gente conseguir um agentezinho... Vai ser zica. Conta até 3. 3, 2, 1, 8. Vamos ver se a gente consegue. Ó, ó. Easy. Easy. Easy upgrade. Easy. Para, 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 para. Boa, boa, rapaziada. Tamo bem. Já pegamos dois itens bem interessantes, né? Pegamos dois itens interessantes. Mano, nós estamos com três itens muito da hora, velho. Esse que é o maior dos maiores, tá ligado? Eu não sei o que eu faço, mano. Tem essa casinha aqui. Eu não sei se eu tento nessa casinha. 3, 2, 1. Foi. Vamos ver se a gente consegue pegar essa casinha. Easy. 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 Para, para, para. Hum, deu ruim, mano. Deu ruim, velho. Hum. Deu ruim, velho. Será que eu tento 2x nessa W aqui, mano? 2x nessa W. Ih, você está doido, velho. Você está doido, mano. Eu não sei se eu tento. Vai ser meio loucura. Posso pôr meu balance, né? Para a gente tentar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos ver se vai, velho. Vamos ver se vai. Foi, 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 foi. Easy, rapaziada. Boa, mano. Boa, 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 boa. Tamo com M4, Minimal Weed. Véi, tamo no Profit, rapaziada. Eu não sei se eu tento mais um upgrade, porque você está doido, rapaziada. Você está doido. Eu não sei se eu tento mais um Profit. Eu vou tentar mais um Profitzinho, mano. Vou tentar buscar um itenzinho para vocês agora, tá, mano? Um itenzinho para vocês. Essa MP... Essa é... Como é que chama o nome dessa aqui, mano? Eu esqueci o nome dessa aqui. É P250. P250. Vai. É nossa, mano. É nossa já, mano. É nossa, é nossa, é nossa. Easy, Easy Profit. Nice, rapaziada. Nice para nós, mano. Nós já está aqui com 5 dólares. Já saímos no lucro, tá ligado, rapaziada? Já saímos no lucro. Nós estávamos com 5 dólares e pouquinho. A gente já está no lucro, mano. Acho que eu vou tirar esses 3 itens, porque já estamos no lucro, né, rapaziada? A gente não precisa ficar querendo fazer muita besteirinha, não. 6 dólares no lucro, mano. Nós está com quase 1 dólar e pouquinho no lucro. E vou, mano, sacar tudo para a conta. E dali no que dali. Entendeu, rapaziada? Um dos melhores sites para você abrir caixa totalmente de graça. Está profitando, entendeu? Ó, lembra. Se você for depositar aqui no site, se você for fazer qualquer coisa aqui no site, lembra de utilizar o cupom, mano, DNXCSGO, tá ligado, rapaziada? Você vem aqui embaixo aqui, ó. Pode ir para o promocional. Aí você usa lá, ó. DNXCSGO, tá? Não sou robô. O melhor site para você ganhar skins, assim, a não ser o K-Drop. Porque o K-Drop você precisa depositar um pouquinho, entendeu? Mas caso você não quiser depositar ou fazer qualquer coisa, assim, relacionado, mano, utiliza o CSGO Polygon, tá ligado? Usa o cupom DNXCSGO lá, que é um dos melhores sites, ó. Já chegou a usar o agente aqui. O agente vai ser sorteio para vocês. Ou talvez essa M4zinha também vai fazer sorteio dela para vocês, ó. R$24,00, adesivo da nave. Tá bem bonita, ok. E essa P250 também, que é uma coisa muito linda também, beleza, rapaziada? Quase R$50,00 em skins que a gente tirou do K-Drop, beleza, rapaziada? Tamo junto mais de coração. Ó, vem aqui no site Polygon. Utilize o cupom DNXCSGO lá no Empire também. O Empire dá uma caixa totalmente de graça. Você pode ganhar uma Dragon Lore, mano. Teve um inscrito meu que ganhou uma Dragon Lore abrindo aquela caixa, tá ligado, mano? Imagina se você tá de boa... Nossa, de bobs aí. E ganha uma caixa, uma WP Dragon Lore só por ir lá no site, tá ligado, mano? É o CSGO Polygon e o CSGO Empire e o K-Drop, que são um dos melhores sites, beleza, rapaziada? Mano, de resto é isso. Vou ficando por aqui um grande abraço para vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final. Mano, se vocês acompanharam até o final, comenta a hashtag sorteio. Comenta a hashtag sorteio e vai ser o sorteio desse agente aqui, beleza, rapaziada? Esse aqui vai ser brinde só para quem assistiu até o final, tá, mano? Quero ver quem de vocês estão assistindo até o final. E se tiver muita gente assistindo até o final, eu vou pegar e vou fazer um sorteio. Vou lançar lá no meu Instagram, que é o Instagram DNXCSGO, tá, rapaziada? Pode me seguir lá. É muito simples lá. Eu faço situações de skins, adesivos. Então, mano, corre lá para me seguir. É isso, beleza, rapaziada? De resto é isso, mano. Vou ficar enrolando, mas não. Muito obrigado por vocês que se acompanharam até aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.